Ela sempre tá brincando com esse som de ema, tema, tondema, de adema, tema. Cara, é o mesmíssimo som. Olha como a língua francesa é mágica, é doida, é tudo ao mesmo tempo. Se chama tondema, tondema. E aí já tem uma coisa interessante pra gente ver, é que a palavra tondema é na verdade aquelas bicicletas de duas pessoas, sabe? E a gente vai ver por que essa música se chama assim. E aqui a gente já tem uma coisa interessante, que como a palavra termina com M, eu pronuncio esse M. Eu não posso fazer, como em português, um som anasalado simplesmente. Eu não posso falar tondem, é tondem. E eu formo a letra M no final, ok? Então, olha só. O que eu vou fazer? Cada estrofe, eu vou ler a estrofe, a gente vai trabalhar aspectos, aí a gente passa pra próxima. Essa primeira estrofe aqui, vou primeiro fazer uma leitura direta, tá? Desse pedaço aqui. Então, vamos lá. Então, dans le mot, je t'aime. O que é le mot? Aqui a gente já tem uma primeira coisa interessante pra ver, é que a palavra le mot, que é, portanto, masculina, que a gente tá usando le aqui, le mot significa a palavra. Então, a palavra que significa palavra, em francês, é masculina e em português é feminina. E às vezes acontecem essas coisas. Então, dans le mot, je t'aime. E aqui é curioso, porque ela fala na palavra, eu te amo. Tipo, não é uma palavra, são três, na verdade. Então, a gente sabe aqui que ela tá falando da palavra, eu te amo, eu te amo. Dans le mot, je t'aime, trop de m. Trop de m. E aqui a gente tem uma questão muito interessante, que é do som. É por isso, inclusive, que eu acabei escolhendo essa música. Aqui é a letra m. Ela fala, trop de m. Trop de m. Trop significa demais. Então, é como se ela dissesse que na palavra, eu te amo, tem m demais. No entanto, o som da letra m, quando eu falo ema, que é o nome da letra, é também amo. Então, é meio maluco, né? Porque quando eu falo ema, eu não sei exatamente se eu tô falando que eu amo ou se eu estou falando da letra. Se eu falasse só ema. Aí eu perguntaria pra você, mas você tá me falando j'aime, ema, il ema, ou é, la letra. Tá? Exatamente o mesmo som. Dans le mot, je t'aime, dans le mot, je t'aime, trop de m. O que a gente pode observar aqui? Um monte de letras que eu não pronuncio. Então, dans le mot, je t'aime, trop de m. É jamais, jamais, um seul en. Vou parar por aí. Então, é jamais, 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 muito fácil de você reconhecer. Inclusive, se você bate o olho, é exatamente a mesma palavra que em português, só pronunciada de uma forma diferente. Mais, jamais, jamais, ela repete un seul en. Outra letra aqui, que novamente vai ser essa brincadeirinha aqui. Então, se o som da letra m, ema, significa amo, ou ama, ou am, amas, né? Pode ser qualquer conjugação dessa. O som da letra ena, ena, é igual o som da palavra ena, que significa ódio. Olha que doido. Então, ema parece o verbo emê, e ena parece a palavra, não é um verbo aqui, a palavra odiar. Então, ela faz essa brincadeira, né? Ela diz que dentro da palavra eu te amo, há muito m, que na verdade é há muito amor. E nunca, nunca, nem um só n, que na verdade soa igual a dizer que não há nunca, nunca ódio dentro da palavra eu te amo, dentro da expressão eu te amo. Deu para pegar o sentido? Então, eu falo, eu te amo, quer hoje à noite seduzir a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo. Você vai falar, eu te amo, a pessoa vai achar super chique. Então, dans le mot je t'aime, não é para pronunciar esse T, não é para pronunciar o S, não é para pronunciar o E. Trop de m, trop de m, é como se eu pronunciasse a mesma palavra aqui, ó, sem o T. M, tá? Trop, não falo esse P, de m, e, não falo esse T. Jamais, jamais, um seul n, 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 un seul n, nem, tipo, nunca, nunca, nem sequer um n. Dans l'amour toujours. E isso é meio que um trocadilho, uma brincadeirinha, porque é um poema muito conhecido, dans l'amour toujours. Sabe essas riminhas fajuta? É tipo essa em francês. Em amor, é amor que rima com dor, sabe isso? Então, em francês seria amor toujours. Amor rima com sempre. E aqui, Elisa, você não vai fazer liaison, posso ou não fazer. Porque eu acho que na música, se eu não me engano, ela não faz, por isso eu não estou fazendo. Então, ela não fala dans l'amour toujours, mas ela fala dans l'amour toujours. E aqui, a gente tem outra matemática das letras, que é o som OU. Sempre que aparecer OU juntinhos assim, você vai falar U como em português. Esquece desse O, é como se tivesse a letra U em português. Então, você vai falar amor, toujours, tá? C'est le pour, e aqui ela rima de novo. C'est le pour ou le contre, c'est souvent la haine. Então, pour ou contre, é pour, é para ou a favor. Você é contra ou é a favor? Você é contra ou é a favor? Então, em francês a gente fala, tu es pour, você é a favor? Ou você é contra? O contra. Então, ela fala, c'est le pour ou le contre, c'est souvent la haine. É o a favor ou contra, é frequentemente, o mesmo som que aparece aqui. Aqui, ó, souvent. Eu não falo tudo isso aqui no final. Souvent. On eu pronuncio. O que eu não vou falar é o T, tá? C'est souvent la haine. Olha quem apareceu de novinho. Vai colorindo assim o seu texto. Ou le pour, c'est le pour ou le contre, c'est souvent la haine. On me dévisage. Isso aqui ela só faz para caber na música. Por quê? Porque se não fosse uma música, ela diria, on me dévisage. Mas aí não caberia na letra da música. Então, por isso, ela fala, on me dévisage. On me dévisage. Ela fala esse M bem rápido, tá? On me dévisage. On me dévisage. O que quer dizer isso? Devisage que ele qu'on. Vamos por aqui entre parênteses. Quando eu falo devisage que ele qu'on, significa encarar alguém. Então, quando ela diz on me dévisage, quer dizer que as pessoas, a gente não sabe quem, on, pessoas aleatórias, as pessoas, estão me encarando. As pessoas estão me encarando. Mas aí é o contrário. Depois ela já fala on me dévisage, que é outra coisa. Quando eu falo on visage, é imaginar como uma possibilidade algo ou alguém. No caso, ela está falando dela, que as pessoas a têm como possibilidade, tá? Então, é meio doido isso, porque ela fala uma coisa e ela, em seguida, fala o contrário dessa coisa. On dévisage, on non visage. Então, vamos colocar aqui. Envisager, significa ver como possibilidade. Eu poderia dizer assim, tu envisages d'aller habiter en France? Você imagina ou vê como possibilidade ir morar na França? Como une fille que je ne suis pas. Então, vem ela como o quê? Como uma mulher, uma menina, uma garota, que ela não é. Como une fille que je ne suis pas. Une fille, uma menina. É uma forma um pouco infantil, né, de falar. Une fille que je ne suis pas. Ou uma menina que eu não sou. Como uma pessoa, uma mulher que eu não sou. Je me exila. Eu me exilo. Exilo. Acho que é assim que fala em português. Trop fragile. Muito frágil. Mille et une nuits me loignam de moi. Mil e uma noites me distanciam. Eloigner. Aqui é o verbo eloigner. Não falo esse ENT. Me loigne. Me loigne. G-N-T. E aqui a gente tem um outro som que se repete. Que é o som OUA. OUA. Deixa eu ver que cor que eu vou pôr. Rojo. Beleza. Então, a gente viu. O le pour, o le contre. Você percebeu que todas as vezes que aparece um E sem acento no final. Eu acabo marcando ele de vermelho. É porque o E. O E em francês. Quando ele termina uma palavra. A gente não pronuncia ele. Então, você já sabe que você corta na letra anterior, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu não falo COMÉ. Ou COMÊ. Eu falo COM. Eu paro na letra M. COM. COM. UNE. Paro na letra N. FII. Aqui eu engulo o I. FII. Que je ne suis pas. Essa, no final das palavras, você deve ter reparado também. Também não pronuncio. Como uma garota. Sim, pode ser como uma garota. Então, vamos lá. Eu vou repetir, tá? Je m'exile. Deixa eu por aqui só terminar o nosso parágrafo. E trop. Quem é que lembra o que era trop? E aí temos o nosso primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Vamos continuar? Duas pessoas. Pensa nisso. Uma bicicleta que para pedalar você precisa de duas pessoas. E fora isso, a gente tem aqui uma brincadeira com os sons do francês. Novamente. Então, ela começa do mesmo jeito. Dans le mot je t'aime. Mesma forma. Dans le mot je t'aime. Só que aqui ela vai dar um passo a mais. Tant d'aime. Tant d'aime. Tem uma expressão em francês, quando eu quero falar assim, tanto m. O que eu diria? Eu diria assim, ó. Tant d'aime. Cara, é o mesmíssimo som. Olha como a língua francesa é mágica, é doida. É tudo ao mesmo tempo. Então, a palavra tom d'aime, que significa bicicleta de duas pessoas, e a expressão tanto m, tom d'aime, é exatamente o mesmo som. Então, a música se chama tom d'aime, de bicicleta, mas é uma brincadeira com tantos m's, e que era em si uma brincadeira com tanto amor. Tant d'aime, tanto te amo, como se fosse uma brincadeira com isso, tá? Então, dans le mot je t'aime, tant d'aime, autant d'aime, autant d'aime, ela repete. Aqui ela fala autant, tanto, é uma outra forma de falar tanto. Parfois ça brille comme un dit à d'aime, algumas vezes, a palavra parfois significa algumas vezes. Parfois, olha só, a gente viu, oi, tem sempre som de oua em francês, tá? Então, parfois ça brille, como na palavra fille, é a mesma pronúncia, comme un diadème, brilha como um diadème. Não é a cidade diadème, tá? Mas é um diadème, uma joia. Toujours le même thème. Ela sempre tá brincando com esse som de em, thème, tant d'aime, que mais que ela usa? Diadème, thème. Ela vai trazendo esse som de formas repetidas. Toujours le même thème, tant d'aime, c'est idem, é idem. A gente fala idem. Bientôt le crash. I don't know when. Então, ela fez essa brincadeira toda, vamos à continuação. Tu es fort en tem, ma te l'aime, mais en ma tu, tu deviens blême. Dans amor, toujours, c'est le pour ou le contre, on recolte ce que l'on s'aime. Tu me dévisages, tu me envisages, comme une fiche, je ne suis pas. Tu me exiles, si fragile, mille et une nuits, me loignes de toi. Aqui é muito massa. O que que acontece? Ela faz pequenas variações, principalmente na segunda metade dessa estrofe, que mudam o sentido total daquilo que a gente tinha encontrado na primeira estrofe. Então, vamos lá. Tu es fort en thème. Quando a gente fala que alguém é tu es fort en quelque chose, significa que a pessoa é boa em alguma coisa. Poderia dizer, tu es fort en technologie, significa que você é bom em tecnologia. Tu es fort en sport, você é bom em esporte, né? Por aí vai. Mat-t-l-e-me, mat-t-l-e-me. Aqui ela faz uma brincadeira para conseguir trazer o som eleme, né? Tu es fort en sport, você é bom, você é forte no sentido de você é bom. Você é bom em tema, mat-t-l-e-me, matemática elementar. Eleme seria como a palavra reduzida da palavra élémentaire. Elementaire, então você é bom em matemática elementar, inicial, iniciante. Mais, em mat-sup, tu deviens blema. Mas, em matemática superior, sup, de superior, tu deviens blema. Devenir blema é uma expressão para dizer que você, tipo, paralisa. Você não consegue fazer o negócio. Tu es fort en thème, mat-t-l-e-me. Mais, em mat-sup, tu deviens blema. E olha a quantidade do som, éma, que volta a aparecer. Dans amour toujours, e aí ela volta àquela estrutura do começo. Dans amour toujours, c'est le pour ou le contre, on recolhe ce que l'on s'aime. Muito massa aqui, por quê? Ela diz, em amour sempre, por causa da rima, daquela riminha banal, que é tipo amor e dor, em português. Em francês, é amour toujours, é mais bonito em francês, né? Que é amor para sempre. C'est le pour ou le contre, on recolhe ce que l'on s'aime. Olha que massa. A expressãozinha no final aqui, l'on s'aime, parece, no ouvido, que eu tô falando que a gente se ame. Olha que doido. E, no fundo, ela tá falando, é a favor ou contra, a gente recolhe ou a gente recebe, a gente colhe, aquilo que a gente plantou. Não é essa expressão conhecida? A gente colhe o que plantou? Você colhe o que planta? Em francês, a gente fala, on recolhe tu ce que l'on s'aime. On recolhe tu ce que l'on s'aime. Só que o som, on s'aime, parece também a gente se ama. Então, parece que eu tô falando também que a gente recolhe aquilo que a gente se ama. Meio estranho, mas é isso aí. Então, ela vai brincando com os sons das palavras. Isso é importante vocês perceberem. O quanto a gente tem formas diversas em francês de escrever os mesmos sons. Você já sabia disso? Vamos continuar. Tu me devisage. Lembra que antes era on me devisage? Deixa eu mostrar aqui pra você. No primeiro parágrafo da música, ela falava, on me devisage. Alguém está me encarando. Alguém está me vendo como uma moça, uma garota que eu não sou. Mas agora, nesse próximo parágrafo, ela fala, tu me devisage. Você está me encarando. Tu me envisage como um fixe, não sou e pá. Você me vê como uma garota que eu não sou. Tu me exila. Você está me exilando. Si fragile. Tão frágil. Mille et une nuits me loine de toi. Ela muda uma letra e mudando uma letra, do M para o T, muda o sentido todo. Agora, mil e uma noites me distanciam de você. No primeiro parágrafo, as mil e uma noites a distanciavam dela mesma. Penúltima estrofe. Dans le mot je t'aime. É o refrão, né? T'en d'aime ou t'en d'aime. Parfois ça brille comme un diadème. Toujours le même t'aime. T'en d'aime. Si t'en d'aime, bientôt le crash. I don't know when. Não sei por que ela fala isso em inglês. E aí, agora sim, a última estrofe. Não. É tudo estrofe final. É tudo estrofe final, minha gente. É isso aí, meus amis. Biso. À très bientôt. Tchau, tchau. E um très bon weekend à tout le monde. Um bon final de semana para todos vocês. Biso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.